Tratando o jogador David, ele que é meio de campo, qual a idade David? 15 anos. 15 anos. Há quanto tempo na escolinha da Esmel? Há aproximadamente um ano. Há um ano? Qual a posição que você joga? Meia. Qual a maior dificuldade de um meia? Acho que a maioria dos meias não tem visão de jogo, acho que isso é um dos pontos que mais dificulta para os meias. Logicamente, seria até desnecessário perguntar qual o teu sonho. O teu sonho com certeza é ser um jogador profissional. Qual o futebol que você tem, você acha que dá para chegar? Acho que cada dia tem que trabalhar mais, né? Acho que se você, com a vontade que você tem, agar e acreditar que você vai conseguir, que é o principal, acho que tem como chegar assim. E qual o recado que você dá para os garotos da sua idade? O recado que eu dou é não desistir nunca, né, cara? Se você acha que você tem condição de chegar onde você quer chegar, é você que diz, nós pessoas. Acredito primeiro em você. Você acreditando em você, você tem tudo. Acho mais ou menos isso, é o recado que eu tenho. É acreditar principalmente nas pessoas mesmo. A gente tem que acreditar na gente primeiro. Então agora você vai dizer o seguinte, eu sou o jogador David, da escolinha da Esmel, e também estou na TV Golaço. Eu sou o jogador David, jogo na Esmel, e também estou na TV Golaço. Valeu, David.